Está aqui em Sua Excelência o Sr. Presidente da Republica. Sabe quem é de mais parecido com uma mulher? É um homem. Um escritor em Presidente da Republica? Um escritor? E logo um escritor de coisas destas. Vou até onde está a cabra e chupo-lhe o leitinho todo até ficar verdinho. Sejam bem-vindas, meninas. Também não pode imaginar, 30 mil operários foram anjos do terreiro do Passa Belém apoiar o país. Zeus? Onde haviam chamado Zeus? Sr. Presidente, somos um país católico. Sim, sim, eu também ouvi os tiros de peça. E quem é o chefe dos revoltosos? A ditadura salvadora para Portugal há de vir. Trazida pela força das circunstâncias. Ah, se eu tivesse educação e fosse rico! Isto vai cair nas mãos dos militares. Já não tenho ilusões. Parto então? Parto? Parto como gosto. Sem itinerário marcado. Sem levar comigo o único papel escrito. Vou voltar a correr mundo. Sem ambição, nem vai dar. Nada que me recorde da minha vida passada. É o imperioso domínio da carne, é o que é? Um beijo de que dois mescaldãos lábios. Somos um povo romântico, Sr. Presidente. Meus souvenirs que vêm déjà combattre na África. Ele verra bem que se o soleil brule. Eu conto sobre você para me ajudar a saber por qual hasard uma personnalidade como seu cliente se encontra na minha cidade. Mas quem é o Gomes? Quem é o Sr. Teixeira Gomes? Au revoir, monsieur. Eu não tenho de segredir. Eu tenho que de mistérios.